Junta Land Aqui está muito frio. Desde que não faço ver, olha só o que? Nada ou nada, que stupidese era impossível, claro. A cadeira martilhada. Depois de todos estes anos, dois anos, sim ou talvez mais, não é? Que desgraça. Dois anos sem cair uma só gota de água. E logo agora havia de começar. Não, está descansado. Teria sido anunciado em todos os jornais da primeira página. E aqui não nos viram nada? Não. E se nos vê? Se nos apanham? Quem? Pode subir alguém. Se subir alguém, será afetar o mesmo que nós todos. Ah, talvez sim. Não tinha pensado nisso. Não seria a primeira vez. Foi sempre proibido? Sim. Desde o primeiro dia da inauguração. Quero dizer, para as pessoas da empresa, antes de serem transferidos para aqui, por exemplo? Antes? Não. Também não era permitido, mas não havia este controlo rigoroso. Nem aqui, nem na entrada, nem no barco. E dizes que sabes de alguém que tenha subido aqui para... Bem, eu nunca os vi. Mas imagino quem são. Como é que sabe? Tenho um olfato muito apurado. Pelo hálito. Ah! Pois eu nunca diria que tu também. Pois é. Tenho um pouco de vergonha em reconhecê-lo, mas sim. Contigo o olfato falhou-te. Vergonha, disseste? Oh, contei-lhe bem. Não sei como pude aguentar tanto tempo. Hoje é a primeira vez. Sim, durante o trabalho sim. Três meses a aguentar tantas horas. Nada mal. Sim, porque já estás há três meses connosco na empresa, não é? Sim. Coimbo todo para me ter vontade. Pois às vezes fico tão nervoso, sobretudo com os chatos e com as chatas, não parem de chatear com as suas perguntas. Do meu secretário, claro. Ou seja, sobre tudo elas. Sim. Bem, bom, presto antes que linda a nossa falta. Não achas que está muito vento? Não vamos conseguir assim neles. Não, não. Mais ou mais que isto dá razão. Quando está muito vento é horrível. Quer dizer que não me apetece nada, claro que a mim. Apetece-me sempre, sobretudo quando não o deixam. Como aqui, como agora. E mais a mais devíamos ser. Tu mesmo acabas de dizer. Vão sentir a nossa falta se não nos veem no barco. Toma. Obrigado. Quanto dinheiro? Um euro. Toma. Obrigado. É cara esta marca. Aumentado? Sim, é verdade. Agora descansa, temos tempo. Sim. Sim. Que prazer. Sim. E dizes que não somos os únicos? Que mais gente a empresa sobe aqui para fumar? Sim. Há alguns. Quem? Uns... Os fumadores ocultos. Um ou dois além de nós, vá lá. Mais de um. Mais de um. Pensava que era o único que andava a enganar em depresa. Custou-me tanto mentir nas provas de coleção de futebol. Gosto tanto de fumar. Olha, não posso evitar, quer dizer. Mentir? De um ponto de vista moral, é claro. Mas sim muito. Custou-me muito. A minha mulher e eu... Vamos divorciar. Assim? Sim. Assim deixam discutir. Por isso nos divorciamos. Claro. Não sabemos o que fazer com a miúda. Tu quer ela? Sim. Quero dizer, sei que és contigo. Sim, sim. Quer dizer, a sua custódia. Sim. Sei que vai ser difícil. Ela quer a? A miúda? A custódia! Temo que sim. Já lhe disseram. O quê? A miúda. O quê? Que busines divorciar. Sim. E... E... Que disse? Nada. Não disse nada que... Já o esperava. Ah! O quê? Nada. O que queres dizer contigo? Nada. Não disse nada. Sim, sim. Não disse nada. Ah! A miúda. Ah! Sim. A tiras as cinzas para o chão. O quê? A minha mulher e eu, queremos ter um filho. Felicidade. Obrigado. Vai mudar-nos a vida. Por isso queremos tê-lo. O que queres dizer? Para que nos mude a vida. Ah! Já estão fartos da vida que levam? Homem... Não! Como não? Bem, assim... Quero dizer... Não. Tem problemas. Como? O quê? O quê? De casal. O quê? Agora! Nem pouco mais ou menos. Então mudar para quê? Sei lá. Ok. Sei lá. Podemos ter-me sim. Talvez não seja o melhor momento para falarmos isso. Eu é que sei. Queremos ter um filho. E acabou-se! Felicidade. Obrigado. Se não pudesse fumar de vez em quando, não sei como seria. Gosto tanto! Eu também. É pena que seja mau. Mau? Sim. Para, 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 para... Para a saúde, não? Saúde! A quantos metros devemos estar do chão? Ora, 49 andares. Podemos 3 metros e meio por andar. Ora, 49 e meio. 49 vezes 3 metros e meio. Calculando a inclinação dos números da base. Estreio mais 3. Portanto, 16 setores. Ora, 171 metros e meio. Aproximadamente. Bem, não é por causa de um metro. Não. Claro. É uma mais alta cidade? Não. Não. Vem em braço. Cuidado! Calma. A varanda é semelhante. Não, não faças isso. É tudo tão novo, tão reluzente. Não vejo que podes escorregar-te? E tudo parece tão fraco. Olha! Tens vertigens? Não. Então? É, 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 é. Conheço tarde. Eu? Sim, tu. E porquê? Não sei por... Não. Não é mais alto. Olha-se. Vem aqui, oh! Aqueles dois. Aquele e aquele. São mais altos. Também são mais novos. Há dois anos não estavam ali. Tens a certeza que são mais altos? Sim. Sim. Não sei, não sei. Não muito mais, mas só. Deve ser duro para a tua filha. O divórcio? Sim. Não. Ah. Talvez um pouco. Sempre em setenta minutos. É tu tão pequeno isto aqui? Tão... ridículo. Sim. E para ti? O quê? Tem sido duro. O quê? O quê? É duro? Não. Ah. Um pouco? Não me imagino. Queres dizer? Nada. Como é que eu nunca entrei por problemas desse tipo? Problemas desses? Problemas de... 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 Certo. De... De... Daqui ao chão! Ah! Dá-me um tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e perca o divisão. Quanto tempo deve demorar um corpo daqui ao chão? Estava mesmo a pensar nisso. Mais dez segundos, certeza? Certeza? Certeza. Que desiste a tua mulher? Eu? Nada. Talvez até 15. Que nunca nos pararemos. Consegues imaginar? O quê? Imaginas a sensação durante esses dez ou quinze segundos? Não, e tu? Não. Não. Sim, sim. Eu sim. Eu imagino. Deve ser... Assim. Vamos? Não! Tome! O quê? MÔ?